Eu creio Eu creio em Jesus Renovar a fé Esse é o objetivo de várias pessoas que participam de cada edição da Rota A 44ª edição do evento religioso levou os peregrinos às cidades de Fênix e Quinta do Sol O primeiro local visitado foi a Capela Santo Inácio Loyola Mesmo inacabada, a Capela de Santo Inácio Loyola, aqui na cidade de Fênix Continua sendo um referencial de fé para os peregrinos da Rota É uma igreja que na época foi fundada aqui com a intenção da cidade sair desse local E na verdade por alguns motivos não conseguiu sair daqui Mas foi ali a dois quilômetros, ali na cidade Mas na verdade o histórico dela é para que fosse realmente restabelecida a cidade nesse local E hoje nós estamos perto daqui e a igreja hoje faz parte de um ponto turístico da nossa cidade Da Capela os fiéis seguiram para celebrar missa na cidade A celebração lotou a igreja local Antes mesmo do almoço os homelhos puderam conhecer o Parque Estadual Vila Rica do Espírito Santo Local de visita e de estudo ambiental Eu creio em ti Jesus Creio que tu és filho de Deus Creio em tua morte e ressurreição Porque o parque dentro do seu município Isso acaba abrangendo várias contribuições Aqui o parque também são usados para muitas pesquisas Hoje dentro do estado o parque é um dos parques que mais tem pesquisa realizada dentro desse parque E outro trabalho que a gente faz com educação ambiental Fazer escola do município, da região Então o parque hoje eu imagino eu que é uma das coisas que mais atrai Visita para o nosso município É um patrimônio não só da região mas do estado né João? Sim, do estado e do Brasil Como que é para a senhora participar desse evento Ana Maria? É gostoso sabe, nossa nem tem palavras de tão bom que é sabe A gente se adverte, vê bastante coisas novas Pessoas novas É uma beleza É um dia diferente Um dia diferente de todos sabe É um dia que vale a pena Vale a pena É o dia inteiro peregrinando, cansativo mas é satisfatório Não é cansativo Não é cansativo Não A gente não sente canseira nenhuma Pelo contrário Sente é prazer, é pelo contrário Isso Nossa, é tão prazeroso, precisa de ver Ah, uma intenção que a gente fez né É Participar da Rota da Fé Enquanto a gente puder ir, a gente está indo né É bom Tem um significado especial para a senhora na Rota da Fé? Tem Muito bom É um dia diferente, especial para a senhora? É um dia diferente sim, muito gostoso Visitar as igrejas né Conhecer novos locais Novos locais Conhecer novos amigos né No período da tarde, a Rota da Fé seguiu para a cidade de Quinta do Sol Na paróquia São Judas Tadeu, o padre José Carlos foi quem acolheu os fiéis Para nós é uma alegria Esse povo feliz, rezando O evangelho de hoje, que o evangelho Lucas fala Uma grande viagem que Jesus fez Esse povo também que viaja, que caminha Demonstrando a fé E me parece que o lema deles é o João 14,6 né Jesus é o caminho, a verdade e a vida Estão caminhando, rezando E demonstrando esse amor pela vida Isso é muito bonito A diversão ficou para o fim da Rota No salão paroquial, o grupo folclórico Por do Sol Encantou a plateia de Romeiros Com as danças folclóricas de várias regiões do país O grupo Pôr do Sol, ele é um grupo que esse ano a gente completa 14 anos E nesses 14 anos a gente tem viajado pelo Brasil todo São Paulo, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Sul Inclusive em outros países também Nós já estivemos no Peru, no Chile, na França e na Bélgica É um grupo de danças folclóricas Que começou no colégio aqui da cidade Mas que depois se expandiu E estamos aí na luta há 14 anos Os artistas são todos da cidade, é isso? Os artistas são todos da cidade, inclusive os músicos também Cada Rota, o que você faz é mostrar e potencializar os atrativos turísticos da região Quando você faz atrativos turísticos, os atrativos históricos E em um ambiente como a natureza Então você mostra na nossa região e fora A grande quantidade e qualidade de atrativos que temos na nossa região A finalidade é integrar a família E você vê que vem pai, mãe, filho, nieto, avô, vovô, tio Então isso é o importante Gratificante para nós e as pessoas Ter um motivo para sair um domingo e estar todos juntos É um propósito que eu fiz Enquanto eu for viva, eu quero acompanhar a rota Essa é a 41ª que eu estou acompanhando Só perdi uma em novembro As três primeiras eu perdi E depois perdi mais uma em novembro Porque eu fui para a Parecida do Norte E além disso É um passeio que a gente faz A gente faz, diz passeio Mas é uma religiosidade Que a gente faz E você faz uma intenção Se você faz com fé, você vê o resultado Eu na 11ª rota Eu fiz um pedido para uma filha minha Dentro de três dias alcancei a graça Então eu peguei Se eu já tinha fé Aí foi que eu consegui mais fé Então Deus sabe do meu propósito Enquanto eu for viva e aguentar caminhar Eu estou andando na rota da fé Sobre toda terra tu és o Rei Sobre as montanhas e o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar em mim Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com o Teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor De tudo o que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre a escuridão Sobre a escuridão Sobre a escuridão Sobre a escuridão